Não tente ficar longe de mim pra sempre Eu vou te buscar Eu quero ter você de volta Mas não vou te obrigar Quando você decidiu que ia embora Eu tentei de tudo pra você desistir Palavras ditas em vão E eu tive que assistir E você repartir Pra sempre Pra sempre é muito tempo pra você ficar tão longe Que ninguém jamais tomou o teu lugar nessa casa Pra sempre é muito tempo pra eu te esperar Não vou sair daqui desse lugar Enquanto você não voltar Vou ficar aqui pra te esperar Não tente ficar longe de mim pra sempre Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu quero ter você de volta Mas não vou te obrigar Quando você decidiu que ia embora Eu tentei de tudo pra você desistir 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 Não te espera